Vem cá, você vai fazer o concurso da BCA e está sofrendo com o raciocínio lógico? Então vem comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar como dominar o raciocínio lógico em tempo recorde para a BCA. Eu sou o Renato e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar aqueles assuntos que você precisa mandar muito bem e como você pode dominar esses assuntos que caem na prova da BCA. Vamos lá? Ó, vamos começando aqui com uma questão sensacional, a questão caiu em 2023. 2023, olha que legal, ó, vou deixar só a tela para a gente detonar. Pessoal, você até esse momento, antes de entrar nessa aula, você lia o problema, você lê o problema, lê o problema e não sabe nem por onde começar. Mas eu vou te ensinar o meu método de duas etapas para interpretar qualquer questão. Esse método eu batizei de método dos 50. E método dos 50 significa o quê? Ó, uma vez que você interpreta a questão, você tem no mínimo 50% dela na mão. E método dos 50 é o quê? Sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Numa academia militar, 38 aspirantes gostam de fazer flexão. 53 gostam de fazer abdominal e 27 gostam das duas modalidades. Nessas condições, o total de aspirantes que gostam de fazer somente uma das duas modalidades é igual a... Aí você sublinhou, né? Você nesse momento sublinhou e vai estar perguntando, caramba, beleza, eu sublinhei. Como é que eu faço para interpretar? O que eu falei? Sublinhar para interpretar. A gente sublinha agora, depois volta e interpreta. Olha só. Você tem 38 que gosta de flexão, 53 de abdominal. Ele diz que 27 gostam das duas modalidades. Gente, todo problema, 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 jornais, né? Vamos dizer assim, que gostam das duas, isso é interseção. E todo problema de interseção é de conjuntos. Pronto, interpretei o problema, ó. O problema é de conjuntos. Interpretei. Ah, beleza. E agora, como é que eu resolvo? No meu método. A primeira técnica é o método dos 50, que é o método para interpretar. E a segunda técnica é o quê? Técnica R, que é onde você aprende a resolver o problema de forma mais correta e mais rápida. Olha só. O que significa R? Estudar, revisar e exercitar, beleza? Ou seja, estudando, revisando e exercitando dentro do nosso curso que a gente vai mostrando para vocês, você vê que conjunto são duas situações que nós ensinamos. A primeira, você ou usa o macete do I2. ou você usa direto, direto, diagrama. Ó, a gente só usa o macete do I2 quando o problema pede a interseção dos dois, tá bom? Se o problema te pedir a interseção dos dois, tu usa o macete do I2. Não é o caso aqui, porque ele quer quem faz somente uma. Então, esse problema a gente vai ter que usar quem? O diagrama. E é bem legal. Vai ficar bem rápido para a gente matar. Vou deixar a sua tela para a gente detonar. Olha aí comigo, ó. Você tem o aspirante, numa academia, 38 aspirante, pode fazer flexão, 53 de abdominal. Então, tem a flexão. Opa. Você tem a abdominal e tem a flexão. Show? Aí, ó, você sempre vai começar pela interseção. Qual é a interseção? 27. Então, você vai botar aqui 27. Show? E aí, o que você faz? Primeira coisa, ele quer saber quantos fazem somente uma. Galera, somente uma das modalidades é a galera que faz só abdominal ou só flexão. São esses dois de azul. Então, tem que chegar neles. Como eu vou chegar neles? Galera, flexão são 38. Só que 38 são essas duas partes. Então, ali vai ser 38 menos 27. 38 menos 27 dá quanto? 11. Beleza? Ó, 53 abdominal. 53 são essas duas partes. Então, aqui vai ser 53 menos 27. Quanto dá? 53 menos 27. 53 menos 27 dá 26. Então, aqui dá 26. Show? Agora, a resposta vai ser a soma dos dois. 26 mais 11 que dá 37. Essa é a resposta. Show de bola? 37 é a minha resposta. Qual o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória em letra B. Zero trauma? Ó, começamos aí. Eu te mostrei meu método onde você interpreta e aprende a resolver muito mais rápido. Então, vamos continuar aplicando aqui. Vamos fazer essa questão aqui, ó. Questão clássica da IBFC, ó. Método dos 50, sublinhar para interpretar. Show de bola? Ó, sabendo que o valor lógico de uma proposição simples é verdade, então, ó, e o valor lógico de outra é falso, então é correto afirmar que? Letra A, o valor lógico da disjunção inclusiva entre as duas proposições é falso. B, o valor da conjunção entre as duas é verdade. C, o valor do bicondicional entre as duas é verdade. D, o valor da disjunção exclusiva entre as duas é verdade. O valor lógico do condicional entre as duas, em qualquer ordem, é falso. Cara, isso daí está usando o quê? Está usando a ideia de tabela verdade. Só que a gente só usa a tabuada, tá? Você provavelmente vai pensar em tabela verdade. Beleza? Todo probleminha que falar a disjunção... Cara, fica ligado porque isso cai direto na IBFC. Todo probleminha que falar a disjunção inclusiva, os conectivos para dar o resultado, primeira coisa que você pensa é a tabela verdade. Mas no método MPP e na técnica R, a gente ensina que não é a tabela verdade que você tem que entender. Você tem que entender, sabe o quê? A tabuada lógica. Cada conectivo tem a sua tabuada lógica. Tabuada lógica é aquilo que faz com que o resultado seja verdadeiro ou falso. Se você vai fazer prova da IBFC, tem que estar com isso na mente, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar de todos eles aqui. E, conjunção, vou falar só assim que é o que precisa, tá? Ou chamado de disjunção inclusiva, tá? Ou apenas disjunção. Ou, também chamado de disjunção... exclusiva, tá? O outro conectivo é o C, então. Também chamado de condicional. Condicional, tá bom? E o último é o C e somente C. Também chamado de picondicional, tá? Fui de bola? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Presta atenção. O que a gente vai fazer? Cada um deles tem uma maneira de dar verdadeiro ou falso o resultado. O E, aqui no método MPP, nós falamos que a tabuada dele é tudo V, dá V. O O, tudo F, dá F. Aqui, iguais da F, diferentes da V, é o que dá resultado, né? Se, então, aí entra Vera Fischer é falsa, que é V e F da... Vera Fischer é falsa, que é V e F da F. Se eles somente C, iguais da V, diferentes da F, beleza? Essa é a tabuada de cada um deles, tá bom? Agora, vamos analisar aqui, ó. Primeiro, ó, eu tenho uma proposição que é verdade e outra é falsa, tá? Uma é verdade e uma falsa. O valor lógico da disjunção inclusiva é falso. Disjunção inclusiva, para dar falso, tem que ser tudo falso. Nesse caso, é tudo falso, galera? Não. Então, a letra A está errada, beleza? Vamos ver a letra B. O valor lógico da conjunção entre as duas é a verdade. Quem é a conjunção? É o E. Como é o resultado? Tudo V dá V. Ou seja, para dar a verdade, tem que ser tudo verdade. Os dois são verdade? Não. Então, a letra B foi embora. Vamos para a letra C. O valor lógico do bicondicional, quem é o bicondicional? Sei somente C. Entre as duas proposições é verdade. Cara, como é que é a tabuada do bicondicional? Iguais da V, diferentes da F. Aqui eles são diferentes. Um é verdade e outro é falso. Ou seja, o resultado é falso e não verdade, como ele falou. Letra D. O valor lógico da disjunção exclusiva, opa, disjunção exclusiva, entre as duas é a verdade. Iguais da V, diferentes da F, diferentes da V. Aqui são diferentes, então, da verdade. Então, qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. Na letra D, zero trauma. Por que não é a letra E? O valor lógico do condicional, que eu sei isso aí, então, entre as duas, em qualquer ordem é falso. Não, só é falso quando tem, ver a ficha. Show? Por isso que está errado. Gabarito letra D. Cara, questão fica ligado, ligado aí, porque questão assim cai o tempo todo na IBFC. E você não pode dar mole, né? Bora lá, seguir fazendo. Eu coloquei aqui os assuntos que mais caem, cara. Se você seguir, o primeiro passo para você dominar é o quê? Seguir exatamente isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Próximo. Vem comigo. Método 250, sublinhar, para interpretar. Vem cá, vem cá, vem cá, meu anjo. De acordo com a lógica proporcional, a negação da frase, o soldado prestou continência e o major retribuiu. Deve ser a frase. Opa, interpretei. Negação do E. Vamos lá. Negação do E. Esse é a negação. Técnica R, como é que eu faço para resolver? Está vendo? Eu estou te dando vários assuntos. Dei conjuntos. Dei ali a tabuada lógica. Dei a negação do E. É óbvio, falar tudo de conjuntos nessa aula aqui vai ficar muito grande. A aula vai ter umas duas horas direto, três horas. Isso tudo tem detalhado dentro do meu curso. Eu vou falar como você pode ter acesso a todo o passo a passo, todo esse método que você está vendo de interpretar e resolver mais rápido. Fica comigo até o final. Técnica R. Diz o que? Negação do E. Para negar o E, o que você faz? Você troca pelo OU, tá? Troca pelo OU e nega tudo. Você faz isso, tá? Troca pelo OU e nega tudo. Então, vamos lá. Soldado prestou o continente. Você vai trocar o E pelo OU. Aí, olha a maldade. Você vai olhar para as opções. Você vai olhar para as opções. E só vai ficar com aquelas que tem OU. A letra A tem o conectivo E, tá fora. A letra B tem o OU. A C tem o OU. A D tem o E, tá fora. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou negar todo mundo. O soldado prestou continência. Vai ficar o soldado não prestou continência. O major retribuiu. O major não retribuiu. Então, eu vou ver onde tem isso. O soldado não prestou continência. Aqui tem e aqui tem. A letra C já tá fora. Ou o major não retribuiu. Tá na letra E. Marco o V da vitória. Letra E de Ebser, né? Muito bom. É assim mesmo. Se falar é, né? Não falei errado. Beleza? Bora lá fazer mais. Bora. Olha aí, ó. Mais uma. Vem comigo, ó. Da Ebser aí, ó. Da ano passado. Método 250. Sublinhar. Para interpretar. Vem comigo. Então, se liga. Ó. De acordo com o raciocínio lógico, a negação da frase, se Paulo não passou no concurso, então... Opa, calma aí. Volta. Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco. Pode ser descrita como... Caramba, agora é a negação do C, então, que é outro conectivo. Vamos lá. Negação do C, então. Show. Técnica R. Diz o que para a gente? Negação do C, então. Como é que a gente faz para a negação do C, então? Uso o mané. Cada conectivo tem a sua negação, tá? No E é trocar pelo O, é fazer aquilo ali que eu te ensinei. No C, então, você usa o mané. O que é o mané, galera? Mané quer dizer mantém e nega. Eu vou reescrever a frase aqui, ó. Agora, se Paulo não passou no concurso... No concurso... Então... Faltou pouco. Então, faltou pouco. Show? Maravilha. Vou negar o C, então. Como é que eu nego o C, então? Primeira coisa. Eu tiro... Ah, deixa eu botar aqui embaixo. Tá? Deixa eu botar aqui embaixo, que aí vai ficar melhor. Aqui embaixo. Pronto. Você vai entender melhor. Faltou pouco. Pronto. Vamos lá. Como é que eu nego o C, então? Olha para cá. A primeira coisa que você vai fazer é tirar o C, então, e colocar o E. Porque sempre o C, então, troca para E quando você nega, tá bom? Depois disso, você usa o mané. O que é o mané? Mantenha da frente e nega de trás, tá bom? Mantenha, ó. Paulo não passou no concurso. Você mantém isso. Paulo... Não passou no concurso. Mantém, tá? E agora, nega isso. Faltou pouco, vai ficar não faltou pouco, tá? Não faltou pouco. Qual a resposta aí, galera? Letra A. Marco V da vitória. Paulo não passou no concurso e não faltou pouco. Ah, mas ali ele botou só não passou. Não tem problema. É o gabarito. Show de bola? Não. A gente faz normal. Depois, vê qual que dá. Qual é a resposta ali. Ele só omitiu o concurso. Não tem problema. Show de bola? Maravilha. Bora lá seguir. Fazer mais uma aí para a gente detonar. Vamos lá, ó. Método 250. Tá vendo? Subliando, interpretando. Pô, tu já aprendeu coisa pra caramba. E essas são os assuntos principais nesse edital do EBSER. Óbvio que tem os outros assuntos também, são importantes, mas esses aqui chovem, tá bom? De acordo com a proposição lógica, a frase. Se o coordenador realizou a previsão orçamentária, então o trabalho foi realizado com sucesso. É equivalente à frase. Opa, já estamos em outro assunto, que é o quê? Equivalente. Equivalência. Todo problema que te dá ali, ó, o C então, e pede equivalente, é de equivalência. Aí a técnica é R. O que nós ensinamos dentro do curso do EBSER, nós ensinamos o quê? Para usar a equivalência do C então, as principais são duas. Equivalência 1 e a 2. São as que mais caem. A equivalência 1, que é a que mais cai, por sinal, você não tem troca de conectivo. O C então, continua. O que você deve fazer? Você deve negar tudo, negar tudo, inverte. Nega tudo, inverte. Você deve fazer só isso, só se preocupa nisso. Então, vamos lá. Você deve estar pensando assim, imaginado, como é que eu vou saber qual das duas usar? Gente, você sempre, sempre vai começar usando a primeira. Se não tiver, aí tu vai para a segunda. Então, vamos lá. Usando a equivalência 1 aqui, o C então, permanece. Eu tenho que negar tudo e inverter, ó. O trabalho foi realizado com sucesso. Tenho que negar e inverter. Vai vir para frente. O trabalho... Não foi realizado com sucesso, tá? Com sucesso. Beleza. Então, o trabalho não foi realizado com sucesso. Então, agora eu tenho que negar. O coordenador realizou a previsão orçamentária. Vai ficar o coordenador. Vou botar o corde. Não realizou. Beleza? Realizou. Agora eu tenho que ver onde tem, ó. Letra A. Se o coordenador não realizou a previsão orçamentária, está errado. Porque na frente tem que estar se o trabalho não foi realizado. Onde tem, ó. Letra D, ó. Se o trabalho não foi realizado com sucesso, então o coordenador não realizou a previsão orçamentária. Certíssimo, gabarito. Letra D. Marco V da vitória. Zero trauma para cima deles. Beleza? A equivalência 2 seria com O. Você tem a mudança para o ou e usa o nem mais, mas isso é algo que mais para frente a gente ensina passo a passo no nosso curso. E olha só. Com isso que eu te ensinei, você seguindo o passo a passo e tendo o passo a passo comprovado disso daqui, você consegue ter o mesmo resultado que ele é nisso. Olá, mestres MPP. Gostaria de agradecer a vocês pelo empenho em nos mostrar que é possível aprender matemática. Estudei as noções de RLM por um mês com vocês e acertei 4 de 5 da prova da BCL Uberlândia. Fui aprovada. Por isso, graças a Deus e a vocês por esse resultado e para cima deles é só o começo. Por isso, agradeço a Deus e a vocês por esse resultado e para cima deles é só o começo. Ela seguiu o método e teve esse resultado. Você acabou de ver que é totalmente possível. Se você quer ter o nosso apoio nessa caminhada e ter o mesmo resultado que ele é nisso, precisa ver o nosso curso para a EBSER. Nós temos o curso de Raciocínio Lógico e Português com o professor Arnaldo Paula dando português e tem o curso só de Raciocínio Lógico também. Mas deixa eu te falar aqui do Raciocínio Lógico e Português que aí tu domina as matérias que mais reprovam. Porque lá na parte específica a galera vai detonar, mas Raciocínio Lógico e Português a galera vai sofrer. Então não vamos sofrer. Primeiro, você tem um curso, um módulo de matemática, um curso de matemática básica, porque apesar do edital estar Raciocínio Lógico, acho que ninguém te contou isso, né? No edital está Raciocínio Lógico, mas tem matéria de matemática. Então a gente te dá a base primeiro, te ensina a somar, subtrair, multiplicar, dividir tudo, toda a base, para depois as matérias que caem, tá bom? O curso de Raciocínio Lógico para a IBCE, com todos os conteúdos do edital. Também o curso de Português para a IBCE, com todos os conteúdos. Se eu tiver uma dúvida, aí tem o suporte cheio da dúvida do aluno. Você tem um cronograma de estudos para você seguir exatamente o que você deve fazer, dia após dia, tá? Curso de Exercícios de Português para a IBFC. E uma postila de Raciocínio Lógico com 174 questões comentadas. Ah, Renato, quanto vai custar isso tudo? Aí é a quantia de padaria, basta você somar tudo isso aqui. Se você somar tudo isso aqui, galera, seu investimento seria de R$1.412. Se você parcelar em 10 vezes, vai dar 100 e pouco. Primeiro salário que você já recuperou, emprego federal, né? Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, você não vai pagar R$1.412, você vai pagar apenas R$12 de R$40,98. Isso mesmo para ter matemática, português, curso de exercício, tudo para a gente. R$12 de R$40,98, beleza? Esse é o valor. R$12 de R$40,98 vai dar R$400 e pouquinho. Mas se você pagar à vista, aí eu te dou mais um desconto. R$397 à vista. Churibola? R$397 à vista. E à vista você pode pagar no Pix, libera na hora, cartão de crédito e boleto. Cara, eu recomendo fortemente que você abandone o boleto e vá para o Pix. Se você vai pagar o boleto e tem o dinheiro, então já paga no Pix e já começa a estudar, beleza? Mas tem a opção do boleto, a gente deixa lá, mas no Pix. Churibola? E ó, R$12 de R$40,98 no cartão de crédito. Isso daí dá R$400 e pouquinho. Se você pagar à vista, ainda tem mais um desconto, R$397. Tamo junto? Então ó, o link tá aqui embaixo, clica. A minha equipe tá colocando no chat também agora, se você tá aqui nessa estreia. E eu te vejo nas aulas, beleza? Se tu curtiu essa aula, já dá o teu like aí. Se tu não tá inscrito no canal, inscreva-se. E eu te vejo nas aulas do curso pra detonar. Ah, Renato, eu só quero raciocínio lógico. Se você só quer raciocínio lógico, digita aqui, eu quero, que a minha equipe vai entrar em contato com você, beleza? Entre em contato com a minha equipe, o telefone tá na descrição. Manda mensagem com eles que eles vão te ajudar. E aí tem mais desconto aí, né? Só no raciocínio lógico. Tamo junto, pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Um abraço.